Olá pessoal, aqui é a Leodenice Camango e hoje eu vim trazer essa aula deliciosa e maravilhosa pra vocês. Hoje nós vamos aprender como branquear os legumes e vegetais. Olha a coloração maravilhosa que a gente consegue do brócolis, da cenoura, do repolho, olha que lindo. Eu tenho certeza que vocês vão amar. E essa aula foi gravada por uma pessoa muito especial na minha vida, uma aluna que eu amo de paixão, a Cristiane. É tudo pra você, Cris, e pra todos vocês que estão acompanhando. Olha só, a partir de um brócolis desse a gente pode usar pra colocar nas pizzas, nos quiches, em salgados. Eu também no final da aula vou ensinar uma preparação quente com esses vegetais. E quem tem restaurante aí, um buffet frio, vai ganhar outra carinha com essa apresentação. Fácil, rápido e barato. Bora aprender? Bom pessoal, então vamos começar a nossa pele. Eu tenho aqui uma panela de água fervendo. Você vai colocar a água pra ferver. A quantidade vai variar da quantidade de legumes que você for branquear. Eu vou colocar nessa água uma colher bem grande de sal. Não se preocupem, tá pessoal? Não vai ficar salgado. E o sal é necessário nessa parte. Porque ele juntamente com o choque térmico, tá? Que vai dar o efeito que a gente quer. Então necessariamente eu tenho que ter a água fervendo com o sal. E daí nós vamos levar os nossos legumes pra coxão. Antes de eu levar esses legumes para o fogo, tá? Os meus vegetais. O que que eu vou fazer? Eu preciso de uma água bem gelada. Tá bom? Quando eu sei que eu vou branquear legumes no outro dia, o que que eu faço? Em vez de colocar um monte de pera de gelo, eu pego uma vasilha grande. De tal, ela tava com tampa. Eu pego uma vasilha grande. Encho até a metade de água. E deixo já no congelador de um dia pro outro. Assim vai me facilitar não precisar usar pedras de gelo. Mas o importante é você ter aí uma bacia com uma água bem gelada. De preferência com pedras de gelo. Pra você dar o choque térmico na hora que você tira os seus legumes. Então eu vou colocar água aqui nesse gelão que eu fiz. O que que eu preciso? Deixar essa água aqui parada um pouco pra ela ficar bem gelada. Derreter um pouquinho do meu gelo. Quanto mais gelada eu tiver, melhor o meu processo. Vou deixar aqui do lado. E vamos entender sobre os legumes. Hoje eu vou trabalhar com esses cinco. Que poderiam ser muitos outros, tá? Esses cinco vegetais e legumes. Olha, eu vou trabalhar com couve-flor, brócolis, chuchu, folhas de recolho e cenoura. O que que eu preciso entender sobre eles? Pessoal, eu não vou mostrar nessa aula o processo de higienização deles. Eu já falei muito a respeito nessa outra aula aqui. De higienização de saladas, tá? É o mesmo processo. Vou deixar o link aqui pra vocês. E é de suma importância vocês assistirem essa aula, tá? Eu falo tudo a respeito das saladas. Como armazenar, como higienizar, tá? É bastante interessante. Assistam lá. Então, aqui eu já higienizei meu brócolis e já cortei, ó, em baixinhos. A mesma coisa, o meu couve-flor. O chuchu, você pode cortar do tamanho desejado. Se quiser pequenininho, se quiser pedaços grandes igual eu, tá? As folhas de recolho, que eu destaquei, lavei, higienizei. E aqui eu tenho cenoura também, já cortadinha em rodelinhas. Que poderia ser do formato que você desejou. Não tem lógica, gente. Eu ter cinco panelas de água fervendo. Uma panela é o suficiente. O que eu vou ter que fazer? Qual minha inteligência aqui? Começar por aqueles que não sujam minha água. Assim eu não vou desperdiçar tanto sal e nem água. Vai ser bem prático, tá bom? Então, nesse caso aqui, nós vamos começar por qual? Pelo chuchu. Ou até mesmo pelas folhas de repolho. Por quê? Ambos não soltam resíduos. Então, não sujam minha água e nem coloração, tá? Então, eu vou começar aqui pelas minhas folhas de repolho. O que é a técnica, gente? Nada mais, nada menos. Que eu mergulhar as minhas folhas de repolho na água fervente. Olha só, com sal, tá? E é muito rápido. Se você tem um restaurante, essas saladas são ideais pra você colocar no buffet, tá? Essa forma de fazer os vegetais. Se você tem um restaurante, coloca a cabeça de repolho inteiro e vai destacando as folhas que saem e você vai tirando. Às vezes, é mais fácil. E olha só o que eu vou fazer. É só o tempo suficiente. Olha que linda. Eu tenho que tirar e imediatamente colocar numa água muito gelada. O que chama essa técnica aqui? Essa daqui, a gente tá fazendo o branqueamento, certo? Só que essa técnica aqui é o choque térmico. O que seria o choque térmico? Eu parar a cocção, tá? Eu tô parando a cocção do meu legume. Ele tá quente. Se eu tivesse tirado de lá e colocado no prato, ele continua cozinhando. E aí, ele vai dar aquela cor amarronzada. Não fica gostoso, gente. Você não tem noção de como esse repolho fica lindo. E olha a cor verdinha. E ele fica muito gostoso. Primeiro erro da grande maioria é deixar aqui de molho por horas. Tá errado? Ele gelou. Ele tá bem gelado. Parou a cocção. Eu vou tirar da minha água fria, tá? Tô balançando pra que tire o excesso de água. E ele está pronto. Gente, olha a cor desse repolo. Isso temperado numa saladinha, gente. Ou mesmo com alho na manteiga, fica espetacular. Olha a diferença de vida que a gente deu pra essa folha de repolho. Quanto mais novinho tiver o teu repolho, melhor vai ser o seu resultado, tá? Aqui o meu nem tava tão novo. Olha que lindo que fica. Vamos com o nosso próximo legume. Como eu falei, vamos agora com o chuchu. O chuchu, ele não é tão rápido. Obviamente, ele vai demorar um pouquinho mais a cocção dele, certo? O que que eu tenho que fazer? Gente, chuchu, todo mundo fala, ai, tem gosto de chuchu. Chuchu, chuchu não tem graça. Se vocês soubessem como um chuchu bem feito é gostoso, vocês comeriam todos os dias. O que que eu não quero desse chuchu? Deixar ele muito mole. Eu quero que ele cozinhe, ele fique macio, porém ele fique al dente. Vai demorar aqui uns minutinhos. Vai depender do tamanho do teu corte, tá? Eu vou cozinhar o meu aqui. Eu cortei em pedaços maiores. O legal é você cortar em pedaços mais uniformes. Os meus até tem uns menores, que eu não quis jogar as pontinhas, tá? Porque daí eles vão ter o mesmo tempo de cocção. Vou mostrar pra vocês já já como ele vai ficar. Bom, pessoal, os meus aqui, por estarem grandes, meu fogo alto, levou aqui nove minutinhos. Eu peguei agora, enfiei uma faquinha nele, ele já tá macio. Porém, não tá aquela coisa mole al dente, tá? Olha que lindo. E agora vem o quê? O choque terno. Olha só, pessoal, enquanto a gente faz esse, eu já vou colocar o meu couve-flor, ok? Porque ele é clarinho, a cenoura pode dar uma coloração. Como eu falei pra vocês agora há pouco, pessoal, a grande maioria erra no quê? Deixa aqui de molho na água um tempão. E daí, em vez de esfriar o legume, vai apenas ficar absorvendo água. E vai ficar aquele legume xoxo, aguado, quando você for comer. Então, eu não posso esquecer os meus xoxus aqui, deixar eles aqui um tempão na água, tá? Esse foi o que eu expliquei pra vocês, que é o grande erro da maioria. E o segundo grande erro, qual é? A pessoa tira da água antes de esfriar completamente o nosso xoxu. Então, ele fica, ele fica morno. E daí, quando ele fica morno aqui no pratinho, ele vai continuar o processo de cocção dele. E ele vai ficar aquela cor amarronzada. Não vai ficar lindo, verdinho e vistoso como o nosso. Por quê? Porque ainda tá quente, vai continuar cozinhando. Então, você tem que deixar aqui na água gelada, até ele esfriar totalmente. Quando eu pego nele agora, gente, eles já estão super gelados. É isso que eu quero. Agora, vamos ao nosso couve-flor, ó. Tá cozinhando, eu já mostro pra vocês. Bom, pessoal, o meu couve-flor, eu deixei aqui nem quatro minutos, tá? Dá pra deixar três minutinhos menos. Mas eu quero ele al dente, como eu falei. Até porque, se eu for refogar ele com alho, posteriormente, numa frigideira ou algo assim, tá? Eu preciso que ele ainda tenha uma certa audência pra aguentar essa segunda cocção. Nós vamos entender daqui a pouco. Mesmo procedimento dos outros. Eu não posso deixar muito tempo aqui absorvendo água, mas tem que ficar o tempo suficiente pra ele gelar bem. Enquanto ele gela aqui, agora nós vamos com a nossa cenoura. Por que que eu não vou com o brócolis agora? O brócolis dificilmente vai pegar a cor da cenoura, tá? Só que ele solta muitos resíduos. E depois fica difícil, porque a cenoura vai ficar cheia de raminhos verdes. Ok? Vocês podem ter reparado que eu coloquei mais água aqui. O que que acontece? Conforme eu vou cozinhando, vai secando a minha água, eu posso ir adicionando mais água fervendo, tá? E se adicionar mais água, adiciona mais uma colher de sal. Como a gente demora alguns minutos pra cada legume, essa água pode ir secando. Então, você vai adicionando. Mas, o importante é ter uma água tipo do mar. Você prova ela, tem que ser uma água salgada. Olha que coisa mais linda, gente. A cor desse couve-flor. A gente resgata o meu, ó. Dá pra ver que até ficou um pouquinho cozidinho demais, tá? Poderia ser dois minutinhos ali, que já estaria bom o suficiente. A gente resgata, olha, a cor natural do ingrediente. Temos três prontos. Vocês conseguem perceber a diferença de um bife de salada dessa categoria? Um bife frio, no caso, né? Onde você coloca, assim, várias opções super coloridas. Como o cliente vai comer mais com os olhos. Isso é muito importante pra criançada também. Olha, pessoal. Como eu falei, vai depender aí da espessura. O meu aqui, a minha cenoura, levou seis minutinhos, tá? Eu gosto também dela albente. Gente, não gosto dela mole. Gosta dela mais molinha. Deixa mais tempo, tá? Pega uma e experimenta. Mas experimente, assim, meio albente, pra você ter essa experiência nova. Pra saber se o mole é o que te agrada mesmo. Tá bom? E aqui, pra finalizar, eu vou terminar com o brócolis, tá? Que nesse caso aqui é o que solta mais resíduos. E o brócolis vai ter uma compreensão bem rápida também, ok? Agora que a minha pedra de gelo já tá pequena, ela boia. E eles vão pra baixo. Você vê que tem pedacinho de couve-flor ali, tá? O couve-flor, ele solta resíduos. Só que ele é mais claro, né? De repente, aqui, teria sido melhor... Você viu que, ó, a coloração da cenoura não saiu na água. Teria sido melhor deixar o couve-flor pra depois, tá? Ter feito a cenoura primeiro, né? Que bobeira aqui. E depois o couve-flor. Mas não vai dar diferença sempre que a gente tira. Olha só a coloração dessa cenoura. Dá uma olhada. Se não é outra característica. Gente, olha a beleza dessa cenoura. Olha só que dá vontade de comer. A atratividade. Né? Vamos terminar o brócolis agora. E o brócolis, pessoal, é dois minutinhos. Eu gosto dele assim. Super al dente. É... Aquela brócolis mole, ninguém merece. É questão de gosto mesmo. Mesma coisa, olha. Agora eu finalizei aqui o meu último. Então... Olha que coloração desse bócolis. A gente vai fazer já já uma comparação pra vocês verem. Pessoal, outra coisa importante. Depois de todas as dicas que nós falamos aqui. É importante você tirar esse brócolis e pôr numa peneirinha, tá? Os outros também. Não é legal a gente tirar e deixar resto de água no potinho. Pôr numa peneirinha, deixe escorrer bem pra servir aí no buffet. Se ficar aquela água embaixo também não fica atrativo. Que já foi o suficiente. O brócolis e o couve-flor, eles costumam esfriarem mais rápido. Porque eles têm espaço, né? Entre os cachinhos, tá? Olha quanta água aí sai. Ok? Dá uma balançada boa. E olha... Estou. Olha a coloração do nosso brócolis. Vê se não virou outro. Finalizamos aqui a coxão, o branqueamento dos nossos legumes vegetais. Olha como ficou lindo. Bom, pessoal. Vamos entender, então, pra que serve esse procedimento de branquear. Onde nós vamos utilizar isso. Vamos lá. A minha amiga Cristiane, por exemplo, que pediu essa aula. Olha que bacana ficou o brócolis. Tá? Ela vai usar em pizzas. Então, a gente costuma branquear dessa forma pra que fique lindo na pizza. Você pode colocar tanto ela depois de assada ou antes de assar. Não tem problema. Pra que fique mais bonita a cor e garanta, né? De certa forma, os nutrientes dele. Então, você poderia usar aqui diretamente já numa pizza ou num salgado. Quem tem restaurante aí ou serve PF, pratos. A gente branqueia os legumes pra obter essa coloração linda. Além deles ficarem gostosos, al dente, cozidos, ainda ficam muito aprativos. Então, quem tem restaurante pode servir dessa forma no buffet frio de saladas. Onde as pessoas vai servir o que elas gostam. E, obviamente, você vai ter ali duas ou três, pelo menos, opções de molho. Ou de tempero pra esses legumes e vegetais. Então, sempre aconselho ter ali um vinagrete básico, né? Ou outros molhos aí da sua preferência que a pessoa vai temperar no prato e comer. Eu vou mostrar agora pra vocês uma forma da gente servir isso quente, tá? Esse seria um pré-preparo e eu acho que vocês vão adorar. Nós vamos fazer esses legumes na manteiga. Então, primeiro, vamos fazer a comparação desses legumes sem o branqueamento e com o branqueamento. Olha, pessoal, vamos primeiramente comparar os repolhos. Olha a diferença das nossas folhas de repolho comum. Tá que são mais docentos, né? Porque eu já tinha usado as de fora. Mas ele dá uma diferença gritante. Agora vamos... Olha aqui. Aqui eu tenho amostras de cru e dos que a gente fez. Vamos montar aqui uma salada. Gente, e se isso aqui tivesse cozido, gente, e não cru, fica a cor, fica mais xoxa ainda. Olha a diferença da coloração dos nossos vegetais. Bora fazer a preparação quente agora? Bom, pessoal, vamos aprender uma preparação quente com esses legumes, ok? Aqui eu tenho uma frigideira de fundo grosso. Eu vou ligar ela. E eu coloquei aqui, é a gosto, tá, gente? Vai depender a quantidade. Um cubo de manteiga, tá? Eu tô utilizando aqui manteiga sem sal mesmo, ok? Porque daí eu posso temperar ao meu gosto. A gente já branqueou na água com sal, né? Então eu vou deixar essa manteiga derreter pra gente dar sequência. Bom, pessoal, a minha frigideira, ela tem um fundo bem grosso e vai ser uma preparação muito rápida. Não chegaria a queimar a manteiga. Mas é sempre legal você colocar um fio de azeite junto com a manteiga pra você aumentar o ponto de queima dela. Então você evita que sua manteiga queime. E coloca um fiozinho junto. Eu ralei um dentinho de alho bem grandinho, tá? Aqui raladinho na hora. Pra refogar nessa manteiga, ok? Olha, pessoal, vou refogar o meu alho. E eu quero esses meus legumes na manteiga. Com alho pra servir com um peixinho. Grelhado, olha que bacana. É isso aí. Eu começo aqui só com a minha cenoura e o meu chuchu. Vou colocar o meu brócolis. O meu couve... Vou colocar o meu couve-flor e o meu brócolis. Tá? Pode temperar com um temperinho que você gostar. Aqui, tá? E é isso aí. Eu não quero aquecer demais pra não perder a textura. E agora eu venho com um salzinho. Moidinho na hora. Pode utilizar também uma flor de sal. Uma pimentinha do reino. E vou acrescentar minhas folhas de repolho. Eu adoro. E está pronto. Os nossos legumes na manteiga. Olha que lindo também a gente servir isso com os ovos pochês no buffet. Desde que ele alcance uma temperatura boa, gente. Porque senão a manteiga, ela envijesse, tá? Ela vai, com a temperatura fria, a manteiga, ela vai endurecendo novamente. E não fica tão bonito, tá? Se o seu buffet aquecer bem, fica bacana. Olha que lindo. Já vou desligar, tá? Era só pra passar eles na manteiga mesmo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, dê um like. Se inscreva no meu canal. Ativa o sininho pra receber notificações. E ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia. E até a próxima aula. Tchau, tchau.